Vai, vai, malandra, vai Lembra os tarados, lembra as taradas Lembra os malandros, lembra as malandras Lembra os sarados, lembra as saradas Chuchuli, brinca, mata Comigo você vai ladra bem Ai, tem sabão, tem sabão Tem sabão, tem sabão, tem sabão Tem, e agora vem, fica bem Só na barra, só na barra Comigo você vai ladra bem Ai, moça, moça, sem moça, vai, moça Vou pensar em Betinha, afinal é por nascer Em miúda da via, é morar do sistema Coisa do meu pai, é cá, toma Olha de cobra, assara gaita Assura o cucu vai, assura o cucu vai Olha de cobra, olha de cobra Assara gaita, olha de cobra Ela misturou coca com ueca Ficou louca, me mostrou cueca Ai, tem sabão, tem sabão Tem sabão, tem sabão, tem sabão Tem, e agora vem, fica bem Só na barra, só na barra Só na barra, só na barra Só na barra, só na barra Comigo você vai ladra bem Galho, meu Vai, vai, manenga, vai Tu vem com o binti que se resta Uma em Betisaldo da festa Se não tem cucu, mandareca Vai falar, não, não cai que tá fresca Tem sabão, tem sabão Tem sabão, tem sabão Tem sabão, tem sabão Tchau, tchau.